E o outro drama aqui que a gente tem também estreando, estreou ontem, ó, dia 14 de fevereiro com 24 episódios, também um romance, o Incompatibilidade Perfeita, né, Perfect Mismatch, que inclusive eu acho que o Eifanzuber já tá lançando esse aqui, eu já vi que eles lançaram os episódios. Pra quem quiser assistir, outro draminha moderna aí de romance, pra quem gosta do estilo. E nós temos como protagonista Han Lu, como a Shi Hua Hua, e temos aqui como o protagonista o ator Lu Zen, como o Zouzi Fei. Você vê que ele tá meio machucado aqui na foto dele do cartaz, olha lá, com a boca machucada, um soco no olho, acho que ele apanhou. Vamos ver, na sinopse a gente descobre porque o pobre do coitado tá assim, meio nocauteado. Vamos lá, sinopse. Shi Hua Hua é uma estudante de medicina que estuda medicina chinesa. É aquela medicina que o pessoal toma o pulso e já sabe que, ó, você nasceu em tal data, você tá com tal doença, você tem que tomar tal remédio. Eu dou muito risada quando você aparece nos dramas, o cara toma o pulso assim, ele já sabe a vida toda da pessoa. E é ótima em artes marciais, ou seja, a garota é boa de briga. Um dia ela acidentalmente bate e machuca Zouzi Fei, viu? Um céu dominador. Por isso que ele tá todo machucado, porque ele já tomou uma pancada da guria. Depois de discussões e mal entendido, os dois acabam se apaixonando. Ou seja, aquele casal bem clichêzão que a gente ama, que começa brigando, literalmente brigando, né? Ele até socou o pobre, ela socou o pobre. E aí no final os dois se apaixonam. Então a gente já tem aqui, essas são as estreias aí. Essas foram as estreias que a gente tem aí pra semana. A tia do Dorama tá falando aqui, comecei Perfect Mismat. E ela luta Kung Fu. Ah, legal, né? Então ela é lutadora de Kung Fu. É, quando eu vi a cena dele ali machucado, eu falei, gente, o menino já apanhou, né? Quando eu li a sinopse, eu falei, é, ele literalmente apanhou. Então ela luta, além de fazer medicina chinesa ali, né? Aquela medicina que eu falei, que o povo toma o pulso e já sabe a vida da pessoa. Ela ainda luta Kung Fu. Legal, sabia que você já ia estar começando a ver esse? Que é bem o tipo do drama que você gosta, né? Um draminha moderno ali, com bastante coisa fofa, bastante amor, bastante love. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.